Fala galera do canal Wesley em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo Galera, sejam bem-vindos aqui então a um resumo do último episódio do All Elite Dynamite Então sem mais delongas você, deixa seu like, se inscreve no canal se você não inscrito Acesse seus patrocinadores do canal, ative o encelerado e link na descrição desse vídeo Pra você conferir treinamentos de kickboxing mais rápido pra crianças adolescentes E, inclusive tem vídeo novo lá, postei na comunidade de hoje Já queica lá no canal do Val depois, pra poder tá assistindo e dar uma moralzinha, tá? Seguinte, ó, vamos lá O show começou com um combate do nosso menino Claudio Castanhori, né? O Cesaro Mimimi, sendo derrotado pelo Adam Page, né? O Hangman Page ali então conseguiu vencer o Claudião da Massa, né? Depois de acertar ali dois lariates pra cima do Cesaro, né? É isso, o Cesaro continua sendo um MIMI, continua sem Mundial Até porque o Mundial que ele era zoado na WWE, então ele pode ganhar na Ring of Honor Pode ganhar na Elite, pode ganhar na New Japan Pro Wrestling São títulos relevantes, mas a piada é com o título da WWE, meu amigo Se não tem o logozinho da FIFA, então a piada permanece, diga-se de passagem, né? Bom, a gente teve um segmento bem interessante do Samoa Joe ali então Como campeão mundial da Elite, né? E ele fala ali que é bem comum Um cara quando se torna campeão Ser uma espécie de alvo Mas ele quer mudar esse patamar Esse protocolo, essa coisa que é comum Porque ele não é um qualquer lutador Logo, ele não é um qualquer campeão Então As pessoas não vão mais enxergar O campeão da Elite como alvo Na verdade vão temer ele E ele Vai colocar alvo nos outros E aí qualquer lutador Que se ache bom o suficiente Pode vir no ringue que eu vou te dar Um supapo, né? E aí quem aparece na sequência Foi o nosso querido Strickland, né? Steve Strickland Aparece ali então E ele falou que o Samoa Joe Tal como o Hangman Page No passado Tinha ficado No seu caminho E o que ele faz com alguém que fica no seu caminho Ele passa por cima Então Agora ele vai fazer o mesmo com o Samoa Joe E aí Enquanto ele se encarava Aparece o próprio Hangman Page ali Pra falar Que No ano de 2023 Ele tirou um pouco O foco do título Mas nesse ano Isso vai mudar A partir Daquela noite, né? E aí Ele e o Strickland Ficaram se encarando E aí É O Samoa Joe ali Observando Os dois ali Simplesmente Saiu E o Adam Page Prometeu ali então Que ia tirar o título dele, né? Quando parecia Então Que Tinha acabado o segmento Aí Toca a música Do nosso menino Aí O segundo mais falado da semana Depois de Jinder Mahal O Hulk, né? What the hell is Hulk? O Hulk Vem ali E fica encarando O Samoa Joe Avisando ele Que falta uma semana Semana que vem O Hulk vai ter um combate Contra o Samoa Joe Pelo título mundial Da elite Ele que Virou aí Motivo de debate Porque o Tony Khan Foi tentar Defender ele Em relação ao Mahal E os books Já fez um vídeo Em relação a isso, né? E no fim das contas Acho que ele mais atrapalhou O coitado moleque, né? Mas Vai enfrentar o Samoa Joe Semana que vem Imagina só se o Hulk Não ganha Aliás, se o Hulk ganha Que loucura que não seria Mas não, né? Não vai acontecer Me parece Estarem trabalhando O Strickland e o Adam Page Pra ir rumo a esse título E eu acho que Pela fase do Strickland É questão de tempo Pra ele ser um próximo campeão Bom A gente também teve O Sam Guevara Enfrentando o Rick Starks Ele derrotou O campeão de Tags Depois da luta Ele chegou a cumprimentar ali Mas foi atacado Pelo Big Bill Né? Que a gente conhecia na WWE Como Big Cass Aí veio o Chris Jericho Ali pra fazer um save E que por sinal Amanhã De manhã Não percam Tem um vídeo aí Contando de uma tretinha Do Chris Jericho Com o MVP Que ó Eu não acreditei Quando eu li isso E parece que realmente É verídico Que coisa Mas enfim Rolou um Brawl Ali entre eles E eles tem combate Marcado Então Pudia 13 Confirma Rick Starks E Big Bill Contra Chris Jericho E Sammy Guevara Vamos ver aí Quem vai levar A melhor nesse combate De Tags Né? Bom O que mais? A gente teve Antes de Puri era Ali Que não é antes de Puri era Né? A Estêbo Do Adam Page Adam Page Adam Cole Ali então É Que vem aí Aparecendo E falando coisas Meio clichês Sinceramente até agora Não me convenceu Muito não O Roderick Strong Ele teve até um combate Antes Com o Brian Cage Ali Que foi tratado Como um lutador local É Ganhou facilmente Tá? Um squash E aí Depois o Adam Cole Pega o microfone E fala ali Né? Que o Roderick Strong Vai ser o próximo Campeão Internacional E que o Mike Bennett E o Tevin ali São os melhores Campeões do mundo Das tags Da história E que o Ward Law É o cara mais agressivo Da história Da O Elite E que ele Eles Ele fala no plural Né? Vão ganhar o título Mundial Ali então Da O Elite Né? Então é Eplicando ali O de sempre Eleva a Estêbo Com mil elogios E fica por isso mesmo Até agora Sinceramente Não empolgou muito Não É E aí No evento principal A gente teve ali O Sting E o Darby Allen Tendo um combate Ali de tags Contra o Takeshita E o Powerhouse Hobbs Teve ali o Sting Tentando quebrar O Hobbs Nas mesas Rolou um negócio Meio botichado ali Mas no final Deu certo Vitória deles Né? É o Sting Também com o pé Na cova Na cova nos rings Não dá mais Para lutar Tanto que Foi tema ali Do final Ali Do combate O repórter Perguntou para ele Que muita gente Está apreensiva Sobre quem Ele vai enfrentar Qual vai ser Sua última luta Já que vai Se aproximando Então O All Elite Revolution Que será lá Sua última luta E aí Quando ele faz Essa pergunta Aparece Ele então Os Young Bucks Né? E ficam encarando Ali O Sting E o Darby Allen O Darby Allen Vem meio que Chamando eles Para um combate O Sting Fica mais ali Quieto E aí Muita gente especulou Então De que a última Luta de Sting Possa ser isso Né? Ele junto Com seu pupilo O Darby Allen Enfrentando Os Young Bucks Seria uma luta Com certeza Ali Grande Né? Estaria enfrentando Ali Uma das grandes Tags Que a gente teve Na última década E nessa Agora que se iniciou O Darby Allen Ali Seu pupilo Sendo colocado Como seu parceiro Final Né? E ajudando Até ele Fazer uma última Luta Afinal de contas O próprio Rick Fler Recentemente A sua Última luta Né? Uma das suas Últimas lutas Já que ele teve Várias despedidas Resolveu fazer Em tags Porque pela idade Já não aguentava Fazer uma luta Solo Né? Mas muita gente Especula que na verdade Não vai ser essa não Vai ser o Sting Contra o Darby Allen Né? Ele vai enfrentar Seu pupilo Ali então Pra fazer a passada De bastão E aí então Encerrar dessa forma Eu acho Que seria muito mais legal Mesmo Ele fazer um combate Individual aí Pra encerrar a carreira Mas eu não sei Se ele tem fôlego Pra isso Se fica uma luta Grandiosa Né? As vezes ele faz Uma de tags Com o Darby Allen Ele consegue Passar a passada Tranquilamente Também dessa maneira Né? Mas O que vocês acham Que vai encaixar melhor? Como vocês acham Que daria Pra terminar Da melhor forma Comentem aí Que eu quero ler Que eu quero ler